E aí pessoal, aqui quem fala é a Jéssica, tudo certo? Estou de volta, e dessa vez aí trazendo pra vocês um novo jogo, é, diferente, vocês vão ver, é um jogo de uma dança em que você mata suas amigas na escola, vamos ver o que vai acontecer aqui, e é isso, vamos ver. Bom, não me explicaram muito bem como é esse jogo aqui, né, mas vamos ver, fica meio assim, ele não é assim, tá gente, é, falaram que é o zero que aperta, pra ele não ficar assim, ah, agora, ai, o zero, nossa, que incrível, aqui é o meu quarto, nossa, meu quarto é chique, meu, aqui deve ser o mural onde eu coloco os meus assassinatos, as fotos, eu tenho que tirar foto, aqui é meu guarda roupa, não vou mostrar as minhas roupas íntimas pra vocês, não vou, vamos para a escola, calma aí, eu sou a primeira, uou, a primeira vez que eu sou a primeira na escola, haha, ah, aqui tem armas, mas eu acho que eu vou pegar a espadinha, que eu gosto da espadinha, tem que esperar a galera chegar, né, pra matar elas, não sei, eu acho que é isso, tá, enquanto isso, você do castelo, oi, 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 tinha que ser mais legalzinho, mas eu sou muito má, quantas meninas eu tenho que matar, meu deus, não sei quantas meninas eu tenho que matar, bom, já que não vem ninguém, acho que são essas, não sei, se vir mais eu mato também, sou muito, bom, eu tenho que puxar elas pra cá, pera, calma, mas eu acho que eu tenho que puxar, pera, calma, ah, tá, ok, nossa, o cenário já tá preparado, tem uma vassoura, um balde, o que é isso, um forno, um fogão, sei lá, um incinerador, isso aqui, se coloca as meninas, e aqui temos a minha roupa, hehehe, minha roupa, minha roupa, mas primeiro eu vou colocar as meninas nesse negócio, depois, depois eu, depois, eu me limpar, né, porque não adianta, né, você pegar as meninas com roupa limpinha, e tal, exato, mano, eu sou muito má, velho, esse jogo me fascina, eu sou muito má, e tipo, você não pode deixar uma delas escapar, porque chama a polícia pra você, e você começa do início, o negócio meio doideira, esse joguinho aqui é tipo anime, colocar essas meninas lá, e aí já era, no pé, a cena do crime, nossa, mano, tem sangue até na saída do portão, e aí eu falo, senhor, começou uma menina má, olha como que eu jogo as meninas também, que mar, que é fio, assim, é muito mar, mano, olha como que a menina morreu, incrível, olha como que a menina, eu ainda estou no tempo, né, eu ainda estou no tempo, eu sou uma menina aplicada, então, eu sempre chego cedo, na escola, é, pra fazer essas coisas aí, matar as pessoas, mano, e só aparecem menina, né, velho, cadê os homens, não aparecem tem um nesse lugar, né, parece que não, até agora não apareceu nenhum, nossa, tem sangue até nos olhos agora, caramba, e vamos ver, também se pode vir jogado, no sangue, bom, eu achei esse jogo legal, muito bacana, engraçado que eu jogo as meninas e minhas calcinhas delas mostram, Eu acho que eu esqueci de tirar uma foto É, eu acho que eu esqueci de tirar uma foto Ah, não falta o que nada, mano O serviço aqui é completo Como nenhuma delas chamou a polícia pra mim Então é só marrer aqui É só limpar aqui É por isso que eu precisava de uma pessoa pra estar comigo Porque a pessoa limpava, né, pra mim Enquanto eu matava as pessoas Mas como não tem isso, né Não tem ajuda de ninguém Exatamente não temos ajuda de ninguém Então, como a gente é assassina em série Olha as minhas pegadinhas Tem que limpar tudo bonitinho Pra ninguém perceber que eu matei ninguém aqui Pra ninguém perceber Que eu matei alguém Deixa eu me perguntar E você matou alguém? Eu? Como é que eu não matei ninguém, não Eu tava de boa Eu tava até na aula Como é que eu matei alguém? Eu não mato nenhuma mosca Prince Mano, eu não sei nem paixão direito Mano, se é louca Então Eu queria explicar pra vocês Porque eu desapareci um tempo aí Se eu tô gravando agora É porque teve um probleminha aqui no meu computador Mas esse problema já foi resolvido Caso vocês tiverem aí Um jogo Bem legal Pra mim Vocês podem estar deixando aí na descrição Desse vídeo Que eu vou Jogar aí o jogo pra vocês Aqui Mano, eu ando tão lento E nada acontece nessa escola Que saca Nada acontece na escola É uma escola onde nada acontece Deixa eu me pague a entrada da escola Que as minhas sangram a mais que não sei o que É véi, só sangra que vai Meu, eu limpo Meus pés tá suio Ai, cara Eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que andar logo Senão eu não me atraso pra escola Pra minha aula A aula sabe aquela de português Que todo mundo odeia Então É Se não gostar da aula de português Você tem que aparecer lá Bom, eu tô terminando aqui o serviço Mano, eu sou uma menina muito boa Eu sei limpar a prova do crime Legal Mano, por que toda vez que eu limpo essa bosta Nossa, pra ele ficar sujo É claro, eu tô pisando no sangue Tá, agora eu vou limpar minhas pegadas Se falta isso também Limpar as pegadas Mano, que isso é de... Oh, burra Por favor, por favor, né Limpar as pegadas direita, né Caramba, você viu Você viu a cor que ficou isso? Azul, velho Ficou azul Bom, bom Deixa eu limpar o sangue Ah, bosta Tá, eu tenho que limpar esse sangue aqui Aí Pronto Agora como é que tira aqui Deixa eu trocar de roupa então Tem até uma roupa aqui Olha aqui Nossa, que foda Tem até uma roupa Pra que que eu vou limpar a minha roupa? Deixa eu pegar ela Tá, não tem como sair não Ah, deixa eu explicar pra vocês Aqui temos a minha câmera Com botão direito Você vê aí a câmera Nossa, a câmera tá cheia de sangue Meu Deus Vou tirar uma fotinho Colocar lá no meu mural Aí Vou mandar por SMS Pronto, mandei Agora eu vou vestir minha roupa limpinha Pra entrar na escola Devagar e sempre Vamos abrir daqui Agora vocês vão morrer Pronto, agora eu vou pra escola Não Ai, caramba Esqueci da minha prova no crime Ah Socorro Esqueci da minha prova no crime Posso chegar assim na sala, né? Agora o que que eu tenho que fazer? Vou ter que esperar Fazer o que? Enquanto isso eu mostro pra vocês o cenário Ahn Olá, garota Menina Menina Oi Oi Você vai ficar aí mesmo? Você não se move não? Você tem certeza que você não se move? Não Ela não se move não Nossa, minha cara de mal Minha cara de mal Olha Minha cara de mal Eu sou terrível Essa aqui tem cara de boazinha Não Ó Eu vou explicar uma coisa pra vocês Enquanto tá Ah, mano Sério Eu esqueci minha espadinha Tá, eu sou apaixonada por esse moleque aqui, ó Esse menino é feio, velho Mas eu sou apaixonada por ele Ó Eu sou apaixonada por ele Eu já tô atrasada pra aula Sou muito apaixonada por ele É esse menino de preto Sou muito apaixonada por ele Sou mega preto Mas não pode ser Fiz tudo um pouco Ah, vou ter que esperar, né? Fiz merda aqui Vou ter que esperar Não adianta Ah, não Não fui eu Então Vou voltar pra sala Então Vou mostrar aqui Olha que legal Aqui deve ser a quadra Abre de poste Deixa eu dar uma olhada Deve ser a mesma Oh, meu Eu atravesso as coisas aqui Tá, ok Eu vou atravessar Ah, entendeu aqui Entendeu Ok Tá, tudo certo Tá, tudo certo Agora vamos lá Dentro da escola Não, fui Não fiz nada Só um adolescente Que não faz nada Eu não matei ninguém Não me preocupa Vamos subir aqui Subir aqui Porta número Não Porta número 2 Achei a minha sala Ué, mas não tem nada aqui Não tem caderno Ah, tem esse portalzinho Acho que tem que entrar aqui dentro Mas eu vou ficando por aqui Galera Ah, vocês acharam que eu ia mostrar A outra parte Do joguinho Claro Que não Eu vou deixar isso pro próximo vídeo Como eu já disse Gente Quem gostou Like, favorito Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E é isso Que não sabia Eu